Tchau, 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 t Cat na dança do Thundercat Cat, 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 cat Eu sou a mulher mas eu vou te ensinar como se desce, desce, desce na dança do Thundercat Cat, cat, cat na dança do Thundercat Eu sou a mulher mas eu vou te ensinar como se desce, desce, desce na dança do Thundercat Cat, cat, cat na dança do Thundercat Enrolando devagar, a menina tipo estresse Na dança do Thunderbolt Na dança do Thunderbolt Eu sou a mulher nação, vou te ensinar como se desce Desce, desce na dança do Thunderbolt Eu sou a mulher nação, vou te ensinar como se desce Desce, desce na dança do Thunderbolt Revolando devagar, a menina tipo estresse Desce, desce na dança do Thunderbolt Desce, desce na dança do Thunderbolt Desce, desce na dança do Thunderbolt Maul, eu posso te fazer uma pergunta? Ei, peraí Nossa, elas estão volançadas Dá licença Vem no ir, vem no pet, na dança do Thunderbolt Agora, dá uma viradinha aí Agora eu vi porque o Adão se lascou O Adão que comeu a maçã se lascou Ele comeu a maçã, mas o senhor quer dar uma mordida? Eu não Ah, Raul De repente eu engasgo, não Não, Raul, dá assim aqui, ó O senhor quer o quê? Vermelha ou verde? Eu quero nada, cara Não, come as duas, ó Vermelha e a verde Eu não posso comer Pro senhor Obrigado Poxa, faz bem pra saúde Ei, quer maçã? Quer maçã? Tchau pra vocês Calma, olha, a mulherada Esse é o? Guto Patrick Ó Eu vou falar o seguinte, ó Os banana Presta atenção Patrick, né? É Patrick E Guto Eu não guto muito de homem, eu guto de mulher Boa Você guta de mulher ou de homem? Hã? Só a minha, só a minha Se as outras frutas, presta atenção, presta atenção Manda as bananas agora Presta atenção, calma a boca Os bananas aí Se as outras frutas vierem com a semente, aí eles voltam e ficam com ela Queria mandar um beijo pro meu estilista Pode sentar lá Pode sentar lá Queria mandar um beijo pro meu estilista Val Machado, pro DJ Furinho que produziu a rosca Isso Tá É, tá bonita? Tá bonita a roupa? Donde você? Sou do Rio de Janeiro Donde? Do Rio de Janeiro Rio de Janeiro É Banana Se vier outros acompanhantes, eu chamo vocês Tchau, Banana Pode sentar lá Tchau, Banana